Escute, prepara as tuas redes e lança novamente, só que agora onde as águas são mais profundas, você entende? Lança a tua rede novamente, porque Deus já preparou uma pesca maravilhosa, uma pesca abundante para você. E lá naquele lugar que você disse, daqui não sai mais nada, já deu tudo o que tinha para dar. É daí mesmo que Deus vai fazer surgir algo extraordinário, em nome de Jesus, vai ter para você e para quem estiver do teu lado, porque a bênção vai ser tremenda, vai ser abundante, vai ser transbordante, em nome de Jesus, é pesca maravilhosa na tua vida. Se você crê, toma posse, confirma nos comentários com teu amém.